Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Aqui é o João de Moto com mais aquele vídeozão pra lidar aquela moral com a sua motota que tá descarregando bateria, ó. Quatro coisas que fazem sua moto descarregar bateria ou não gerar, né, pra carregar bateria. São essas quatro coisas. Primeiro uma é o estator que fica aqui dentro. Eu já tô tirando aqui, ó, pra mostrar pra vocês como é que é o estator, o que peça é essa, certo? E o valor eu não vou comentar não, por quê? Muda de região pra região. Certo? Não vou comentar mesmo assim, porque eu gosto de saber do valor. Rapaziada, ó, muito obrigado por estar chegando agora. Seja muito bem-vindo. Aqui é o Jornal de Moto, tudo sobre moto que você encontra aqui. Bora descobrir. O primeiro é o estator. O que é o estator, Jornal de? Olha só, vou desmontar pra vocês verem. Onde é que fica isso aqui, certo? Ó, o estator é essa peça. A primeira peça que eu vou testar é essa daqui. Os testes que eu fiz com a chavinha de teste, pessoal, deu como se o estator estivesse bom. Essa peça estivesse bom. É a que tá aqui dentro, certo? Que até no entanto a gente vê que ela não é velha. Aqui, pelo encaixe, ó, aqui, ó. Pelo encaixe ela é nova, ó, certo? Mas ela pode ganhar, devido a marca ruim, coisa do tipo assim. Entendeu? Mas, mesmo assim, a gente vai abrir aqui pra vocês verem. Aqui, ó, vou tirar ele daqui, ó, certo? Prontinho, tá aqui, ó. Esse é o estator, olha, eu vou tirar ele aqui, colocar o novo, certo? Esse é o primeiro, pessoal, certo? Esse é o primeiro, certo? Vou colocar aqui no lugar. Aqui, rapaziada. Esse daqui, ó, a segunda causa da moto descarregar a bateria, é, não tá gerando, é o próprio estator, pessoal. Esse daqui é que muita gente, às vezes, passa por cima do problema e não sabe, pessoal. Se você já fez de tudo, de tudo na sua moto e não resolveu o problema de descarregar a bateria, colocou a bateria e continua descarregando, principalmente uma outra partida, pessoal. E, principalmente, aquelas Titan 150 de 2004 até 2008, que ela tem esse grande problema de gerar. E, na maioria das vezes, ela dá um problema no estator. O estator, não, perdão, no magneto, pessoal. O magneto é essa parte aqui que ela tem um imã. Aqui, eu vou testar até com a... É uma biela, olha aí, pessoal, ó, ela tem um imã, olha aí, ó, ó. E esse imã é que passa em cima desse estator e faz gerar energia para passar. Calma aí, essa é a segunda coisa que pode fazer sua moto estar descarregando a bateria. Calma aí, eu vou fechar aqui, já testei e já identifiquei o problema já onde está, certo? Mas, calma aí, ainda tem mais dois para me dizer aqui onde pode ser o problema da sua moto. Desmonte essas coisas que você vai achar o problema dela, certo? Olha, a outra parte, rapaziada, é aqui, ó. Fica aqui, ó. Esse é o terceiro motivo que a sua moto pode estar descarregando aqui a bateria, ó. Esse daqui é o retificador, pessoal. Para quem não sabe, essa peça é o que distribui a energia que vem do estator e faz a divisão para todas as partes da moto, certo? Para não passar corrente demais, que possa vir a queimar alguma coisa do sistema da moto. E esse daqui é o que faz o controle, certo? Não está dando para ver muito bem, mas está aqui, ó. Ó, você vai tirar ele aqui, ó. Tira. Bem simplesinho de você testar. Você pega outra peça nova aqui, ó. Certo? Essa daqui é uma marca até boa, consideravelmente boa. Aí você vem com ela aqui, ó. Só encaixou aqui, ó. Simples, simples demais de você. Testou. Encaixou aqui ela. Ligou a moto. Testou com o multímetro. Deu acima de 13 ou deu acima de 12,5. Chegou a 14 e está filezão. Essa moto tem que gerar 14,30 e 14,40, certo? E você também pode reconhecer aqui pela luz do neutro, ó. Aqui ela está fraca. Se ela estiver gerando, na hora que você ligar, a luz do neutro vai clarear, ficar forte, certo? Esse foi o terceiro motivo que a sua moto pode estar descarregando bateria. Olha, o quarto motivo é instalação, rapaziada. A instalação que vem desse retificador até lá no estator, certo? Ou se não, até aqui na direção da bateria, certo? Você vai ter que conferir e ver se tem algum fio rompido. Mas aqui a gente já vê que a afiação está bonitinha, está... A gente dá para notar que é uma instalação nova, né? Nova sim, em termos que não tem quebradura, mas sempre é bom conferir. Se você testou estator, magneto e o retificador, vale a pena conferir agora a instalação, rapaziada, certo? Essas foram as quatro coisas que fazem a sua moto descarregar bateria. E se estiver acontecendo isso com você, ó, confira isso aí que pode ter certeza que você vai encontrar o defeito da sua moto. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Gostou? Vai lá e compartilha.